O vídeo é o seguinte, não sei se você sabe, mas Hacking no Free Fire tem desde o lançamento, eu acho que dois meses após o lançamento do jogo globalmente, já surgiu o Hacking, um Hacking brasileiro inclusive, fora do Brasil acho que lançou um dia depois que o jogo foi lançado, e aí o cara já lançou o Hacking, mas desde então nunca acabou o Hacking, sempre tem Hacking no Free Fire, toda temporada o jogo atualiza e toda temporada tem um Hacking novo, quando não é dos carros atravessando tudo, é Hacking invisível, Hacking teleportando, agora tá essa onda de Hacking teleportando né, aparece do nada nas tuas costas, tu tá na guarita achando que tá safe, o Hacking aparece do nada na guarita, fazendo com que tu morra pra ele, e também tem outros que, mano tem vários tipos, tem outros também no Contra Squad ranqueado, eu já joguei, eu tô lá na base, do nada aparece as granadas voando na gente, que tá lá na base, e morre antes mesmo de começar a partida, mas fazer o que né, em todo tipo, e o que acontece, o Free Fire ele tem um método que é o anti-sheet, só que os hackers tem um, por exemplo a versão anti-sheet do Free Fire é 1.0, os hackers eles tem a versão desse anti-sheet pra atualizado, tá ligado, então eles fazem com que o anti-sheet da Garena seja uma versão desatualizada, para que eles consigam assim, superar o anti-sheet da Garena, tá ligado, assim eles fazem com que a Garena não banam os hacks pra sempre, sempre eles vão dar um passo à frente, porém agora a Garena conseguiu fazer um banimento aí, tipo, um banimento que não precisa de você estar denunciando, se você ver o hack você pode denunciar, mas esse hack também quando acabar a partida lá, usando o hack ele vai ser banido de qualquer forma, tipo, agora o jogo tá detectando sim, quem tá usando o hack, não precisa de você estar denunciando, só que o que acontece, eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa assim, que não vai ser, por exemplo, acabar com todos os hackers do Free Fire, eu vou botar na tela aí um videozinho que mostra o Morfeu jogando, ele instalou o hack que é o mod menu, um dos hackers mais usados hoje em dia, e ele tomou o ban, os créditos tá pro Morfeu aí, eu curto muito o trabalho do Morfeu, aí ele tomou um ban, tipo, automático, ele acabou a partir dos anos mod menu, tomou o ban, o que acontece, tem muitos mods menus que são mods que não são aqueles mods mais pesados, sabe, não são aqueles hacks pesados que você tem que pagar uma certa quantidade pra poder tá aí usando, usufruindo dessas habilidades extraordinárias que é o hack, só que tem outros que são gratuitos, que são aqueles hacks mais fáceis de detectar pela Garena, e por isso eles tomam ban mais fáceis, e o que acontece, eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa que não vai durar pra sempre, tipo, banem todos os hackers do Free Fire, vai ter alguns, que ainda vão ter lá o seu mod menu bem à frente do nível de proteção do Free Fire, e vão tá conseguindo aí divulgar novamente, novamente vão voltar os hackers e tal, mas... é isso, galera, eu queria só falar a respeito disso, que tem sim o anti-cheat agora, que a Garena atualizou, que tá banindo muito, muita gente tá tomando ban, mano, sério, esses carinhas, sabe, que você vê usando o hack, muitos, muitos mesmo estão tomando ban, mas vai ter alguns que não vão tomar, e logo, logo vão tá divulgando novamente algum hack aí que não tomar ban e tudo mais, só que pelo menos vai dar uma certa aí amenizada na situação, né, o hack que ia te matar na hackeada, agora vai ter tomado ban, então não vai ter tanto hacker assim, só que ainda vai continuar tendo, tá ligado, o tropa não vai continuar tendo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero no canal, caso não seja inscrito aí, mano, se Deus quiser, vamos tá livre desses hacks aí, tá ligado? É isso, fique com Deus, um forte abraço aqui do Tony, deixa o like se você é um, não, se você é inscrito, deixa o like, valeu, falou e fui.